Acho que era um assunto também Que gostavas de tocar Se viesse ao barulho Eu não acredito na sorte Eu tenho uma frase que ouvi De um especialista em finanças Que ele diz que A sorte até pode bater à porta Mas nunca vai rodar a maçaneta Muito bem E eu acho que isso é Essa frase me recou-me imenso Porque eu era Eu tinha Eu quando falo de finanças É a primeira coisa que digo Quando alguém me diz Epá eu quero mudar Ou preciso mudar Ou quero mudar a minha vida Ou quero mudar a minha questão financeira Eu digo A primeira coisa que tens de mudar É a tua mentalidade Porque se tu não mudas A tua mentalidade O loop continua ao mesmo Tu não quebras o loop Não saias Vais continuar ao mesmo A própria experiência própria O primeiro livro que lido Sobre finanças Desculpa O primeiro livro que lido Sobre finanças Foi o Segrejamento Milionário Eu quando digo isto Muita gente me diz assim Andas a ler o quê? Porque ficares milionário É que aquilo não tem Nada a ver Com a questão de ficares milionário Que ele é Eu aconselho Se gostas de ler Eu aconselho-te A ler este livro Eu também não conhecia Porque isto é o quê? Isto é um Uma pessoa Que fez um estudo Sobre aquilo que os ricos Fazem Ou rotinas que eles têm Normalmente podem levar Ao ponto de Conquistar as riquezas Exato E nós normalmente Quando olhamos para as pessoas Dizemos Ah a pessoa A ou a pessoa B Teve sorte Mas nós não vimos Todo o trabalho Que há por trás Da sorte Que ele teve Eu acho que é por aí Também tu Se calhar querias falar É sim Efetivamente Quando falámos A sorte Sobre tudo Dá trabalho Para chegar a um certo ponto Por exemplo No meu caso Se calhar Algumas pessoas Estavam a pensar Ah o Bruno Está naquela posição Está a fazer o que faz na Rocha A senhora teve sorte De chegar lá Ou se calhar conheci alguém Não Eu vou dizer Como é que eu entrei na Rocha Eu respondi A um anúncio do LinkedIn Por isso Foi só assim Não conheci ninguém na Rocha Nenhuma pessoa Nem sabia o que é Que é que eles tinham No cibersegurança Nada Vi um anúncio do LinkedIn Que me pareceu interessante Por uma frase Que eles tinham quase no fim Só para veres E respondi Se chamaremos Aquele sorte Por eu ter respondido Aquele momento Sorte para mim É o cruzamento Entre oportunidade Com experiência E quando essas duas coisas Se cruzam Na nossa vida De tempos em tempos Nós temos que saber Esperar por essa oportunidade Demorou-me 5 anos A procurar um trabalho Nesta área que eu queria 5, mais ou menos 5 anos Eu era consultor externo Era consultor Digamos Como a maior parte Das empresas já tinha Em Portugal Fazem isso Que é consultoria Para outras empresas Consulting Como chamamos E trabalhei sempre Como consultor O meu primeiro trabalho Foi no Banif Há imensos anos atrás E depois entrei Para o meu consultor E só sido consultor Há 2 anos atrás Toda a minha vida Foi como consultor E eu Quando pensei Em mudar Porque já estava A parte de ser consultor E queria trabalhar Efetivamente numa empresa Também Chegar já a uma certa idade Já pensas Que já tens de começar A ter um bocadinho Mais de estabilidade E não estar sempre A provar tudo a todos Já deixas os outros Levar a bicicleta Sem qualquer problema Então pensas assim Bem Se calhar que tem que começar A trabalhar numa empresa internacional Começar a acalmar um bocadinho E tentei durante Epá Se não foram 5 anos Foram uns bons 4 anos Sempre a tentar Numa empresa A Numa empresa B E no meu caso Tive a oportunidade Na Nestlé De ser Gestor Ser project coordinator Na área de cibersegurança Nem sequer era gestor de projeto Só comecei Depois de muito árduo trabalho E de me provar O meu valor dentro da Nestlé É que eu consegui Chegar a gestor de projeto Dentro da Nestlé E depois de gestor de projeto É que no último ano Dentro da Nestlé Fiquei como gestor de programa E depois foi como gestor de programa Que fiquei como gestor de programa Na Rocha Eu não acredito Na sorte Acredito que de vez em quando Há oportunidades Que com a experiência Que tu tens Há um fator De grande probabilidade De acontecer aquilo que tu queres Cripto Por exemplo Que está aqui à minha frente Aqui o trading Viu a correr aqui a Bitcoin Que está neste momento a descer Arduamente Não é sorte Para ganhar dinheiro na cripto Na cripto Tu tens que Sim, posso comprar Bitcoins E esperar que daqui a 10 anos Fique milionário Mas também posso ficar pobre A questão é que temos que aprender Arduamente Trading da cripto Para no fim Conseguirmos ter a sorte De ganhar dinheiro com ele Que eu digo às pessoas Que por exemplo Querem emigrar E pensam Ah, agora Lá está ele E agora vem para cá Com o BM dela e o amarelo E mostra o seu fator Todo de imigrante E a seguir Traz a sua pulseiradora E mais não sei quantos Pronto Como temos muitos imigrantes Que fazem isso Pronto E estão no seu direito De o fazer Tudo bem Eu acredito que Eu por acaso Até quando vou por causa Alugo um Renault Clio E o Ricardo está aí Ainda se estiverem ligados Sabem que eu alugo Sempre um Renault Clio Que eu adoro os Renault Clios Alugo sempre um Renault Por isso eu passo Sempre despercebido Ninguém sabe quem é que eu sou Vir trabalhar Para outro país E também deixe-se Essa situação aí Que as pessoas Não é sorte É muito trabalho duro De tentar arranjar um emprego Que depois acaba por ser Recompensado pela oportunidade De virem trabalhar para a Suíça É muito trabalho duro De chegarem à Suíça E não conhecerem ninguém Eu quando cheguei à Suíça Não tinha cara Nem tinha um amigo Nem tinha uma pessoa conhecida Eu vi de malas e bagagens E uma da mala Até se partiu ainda antes De chegar a um apartamento Por isso tive que A carregar quase à mão Porque partiu-se Numas escadas Quando estava lá Não sei onde Num jardim Aquilo a mala era dos chiganos E eu bum Partiu a mala E eu tive que arrastar Toda até casa E é muito trabalho árduo Eu quando cheguei à Suíça Era um Zé Ninguém Entre aspas Eu em Portugal O meu último trabalho Foi na GFI Eu estava como Estor de projeto A trabalhar para o Infarmed Na área dos medicamentos Tinha um projeto Que era seguido Pelo Ministro da Saúde Na altura Que era o Gmed E chegou a ir Uma reunião Das minhas reuniões De se tirem Que eu nem sabia Quem é que ele era E no fim Estava eu lá sentado Num canto E eu perguntei Quem é que era aquele senhor E ele estava Aquele Ministro da Saúde E eu pronto Dei-me um copo de água Com açúcar E entretanto Quando usamos para a Suíça É muito árdua A vida é muito árdua E para me verem aqui Neste momento A falar disso tudo Tive que passar 10 anos Com situações profissionais Até de separação Tive que passar Por provar o meu valor Nas empresas onde trabalhava Porque ninguém me conhecia Aqui não há como em Portugal Se calhar nós Há um trabalho Em outra empresa E naquela empresa Já sabem quem é que somos Ou de alguma maneira Já ouviram falar de nós Através de outros Na Suíça O Bruno Falcão Era um tipo português Que veio de lá E pronto E olha Bruno Agora vais fazer isto Eu quando vi para a Suíça Nem era gestor de projeto Comecei como business analyst Só para vocês verem Na Richemont E aceitei aquilo Com bom grado Isto é outra coisa Que nós temos que saber fazer É quando decidimos Tomar estas decisões Quem decidir Estiver a ouvir Um dia pensar Vim para outro país Como a Suíça Tem que largar o ego todo À porta do aeroporto E tem que pensar Que isto vai ser Uma mudança de vida Do zero E é verdade Isto foi uma mudança de vida Do zero Tens que reiniciar A tua vida toda Todos os teus contactos Todo o teu network profissional Tu quando chegas cá À Suíça Não conheces ninguém Não sabes nada É uma situação De total início de vida Novamente E tal como agora Se voltasse para Portugal Possivelmente Também seria quase Um início de vida Porque os meus contactos Profissionais em Portugal Aos poucos e poucos Foram-se desvanecendo Porque não estou aí Sorte Não Trabalho árduo Muito Mas sorte Infelizmente Não vi ainda Quem pudesse ter Essa vantagem Aqui na Suíça Por exemplo Para estar o carro Tchau Tchau